Depois de muitos meses com nós e toda a população trabalhando e curtindo aqui na cidade de Coromandel com a utilização de máscaras em decorrência da Covid-19, a partir de hoje, a utilização de máscaras em ambientes abertos está liberada. Mas a utilização deste item, em lugar fechado, ainda é obrigatória. Conforme decreto municipal, a utilização das máscaras é facultativa em ambientes abertos, tais como praças, ruas, avenidas, campos de futebol, estádios, quadras esportivas e similares. Já em ambientes fechados, também pode ser facultativo, desde que possuam alto grau de ventilação e sejam amplamente arejados. O item é obrigatório em ambientes fechados, como transportes públicos e privados, transporte escolar, estabelecimentos públicos e privados de saúde, instituições de ensino e também financeiras.